É isso aí, rapaziada, acabou minha participação, quero agradecer a GN6, você? Mas antes eu quero que ele vá lá no palco pra ver se a gente já falou a ele. Vai lá, conta o pilocinho, ó. Tô com o mundo presente aí, ó. Posso tirar? Vai o mundo GN6, vai o geral, eu posso falar pra vocês aí, falou? Falou, falou. Ó, pra quem não conhece o dia da VP, que chegou agora, o dia da VP, foi um dos primeiros MC da Baixada, que estourou funk na Baixada de São Paulo, que estourou duas músicas ao mesmo tempo, no ano 2000, certo, o Dinho? E, pô, mano, ele vai cantar uma música pra quem não conhece o momento assim, vamos ligar pelo menos a música. Solta aí, Dinho, vai! Vai fechar, vai fechar. Vai fechar, vai fechar. Bom dia, grupo! E aí, Choque Royal? Tu fala que é corentiano e não sai da Vila Belmiro, meu? Que porra é essa, mano? Meu Deus do céu! Estamos aqui na selva de pedra, ó! Valeu, Choque Royal! Grande abraço, viu? Isso é, irmão! O Batelo e o Talbaté estamos juntos! Salve, salve! Derruba aí os aliados, rapaziada! Ah, você é 11 anos, meu pai! Você é 11 anos de fã, meu pai! É nóis! Valeu, rapaziada! Já era tudo bem, mais ou menos aqui, ó! Já passei muita necessidade Nada foi fácil na minha vida Por Deus, por Deus, é certo? É! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! É o funk! É a nova geração do funk aí! Tamo junto! É! Nossa! Tá fungando é carequinha! Caramba! É! E aí, ó! Eu vim aqui na audição aí com a rapazada do funk aí, ó! Fortaleza Capital é nossa! Nonde vocês são? Diadema! ABC, ABC, maior hora! Diadema! É a hora! Diadema! Diadema! E aí, rapaziada, estamos aqui, chegando, a Letícia, a jurada aí, o vinho da VP, o VT Daqui a pouco a gente vai estar ali, usando a molecada da nova geração, certo? Muito bom, até nós! Tá faltando a 50, aí tem problema aí que é a final, né? Então hoje a coisa é séria, ele veio, veio pra matar o Leão já, o Leão, tá bom? Então pessoal, silêncio, paciência, vamos lá no balcão, vamos começar, claro... E aí Que? A última canção do DJ ruivo vai rolar na putaria Foi pra o seu de louvinha Foi pro programa de erogia Uma fundinha no chão Outra em cima da pia Na casa Do DJ Ruivo Foi rolar a puteria Fudeu, Magia Qual que é o teu nome, amiga? Sou a gente Andressa Capixaba Estrela de Sousa Legal, conheci, Vitória, né? Isso, eu moro na Serra Legal, fui comer uma bichata pra lá Não tem pra trás, não tem tola, na verdade Legal, legal lá Lá o pessoal, o funk é tradição, né? É, verdade Tem uma música que eu lembro que o meu bichata Puxou lá, era só nós, o senhor Era o rino lá, né? Na verdade eu ia no Brasil, mas O pessoal de Vitória Legal, legal Quais anos você tem? Eu tenho 25 anos, já tenho mais de 5 anos que eu tô no funk Legal, você já faz show ou não? Olha, eu já cantei no Raudio Na Globo Também já participei no concurso É, você é uma estrela A gente quer ver algum lugar Ah, obrigada Legal Canta, eu quero aqui cantar essa música do Pop Room Você sabe? Qual? Do Silva Do Silva? Era só nós, o senhor Que era estrela Não brilha Ele era banqueiro Mas era pai de família É só nós, o senhor Que era estrela Não brilha Ele era banqueiro Mas era pai de família Nossa Canta aí a tua música, vai Tá, a música é minha que Pegou bastante sucesso lá de Felipe Santo Eu fiz algum show com ela É mais ou menos assim, ó Pressão, eu quero pressão Eu quero pressão Eu vou descer até o chão Pressão, eu quero pressão Eu quero pressão Vou descer até o chão Passão Eu vou descer até o chão Fez esse clima quente Se torna ainda um dente No braço Fez de fila Que é a minha mente Seu corpo um senso mal Me hipnotizou Esse seu rostinho De onde o banho Que leio Essa noite O meu que vamos Mas quando chega na suíte E tira minha roupa O meu oito É a minha gente É a minha gente Que zona que o jante É a minha gente Seja Joga essa brincadeira, arranha meu corpo de uma hora que só vocês valem prazer É só por essa noite que vai rolar o prazer Aí, pra vocês viram o show? Obrigada! Aprovada! Eu gostei muito, cara. As tuas melodias lembram muito da transição do funk, do período... Que ano que foi? Na nossa série, aquela coisa mais pop... Do Rick Joe, enfim... Que botavam as anonas, aquela varanda mais foda Ah, ali foi eu acho que em 2006, 2007 Eu acho que se fizer umas coisas... Um funk mais paulistano, assim, vai dar bom Pra mim, só que você é ruiva, aprovada Eu gostei muito do teu tipo de voz, da tua performance também E o lado artístico, né, sua, de ser exibida... Cara de palma, tem que ser... É, você tem uma voz legal e tem uma presença de artista, mano Ah, obrigada! Parabéns, tá aprovado, salve pra vitória ali, valeu! Se você quiser, eu tô com você! Palma do seu número pra mim, por favor O meu número é 21, 28 Eu queria que tu cantasse uma música tua cantando com mais braveza, mano Só pra querer explorar esse teu timbre aí O whisky tá na mesa, é pra você tomar Hoje tem até se amar, vamos comemorar Se amando as amigas que meus pais só vai pra lá Assim que a rotaria vai começar Faça. É um desigado a você, e você, não querendo nem saber Mas o seu erro é um desigado a você, e você, não querendo nem saber O meu coração, tu sabe que fica partido Mais uma vez, você vem comigo Não aguento mais, essa vida a gente vai voltar Tu sabe que ainda vai se gostar E vão no conversar pegar um cinema e uma diboca Eu coloquei a camisa que você gosta Já encomendei o que de nós Olha, você não queria nada, faltou a tensão da menina sem coração Pro menino sem nada que não tinha condição Mas tudo mudou, o jogo virou E esses dias nós nos encontrou Amor, quando é verdadeiro, não dá pra se parar Se o seu dia foi bom, ele não tá Eu não vejo sua presença pra nós descomensar Esses caras são malucos. Canta aí, corintiano! Não tá arrependido no término com ela Quero uma chancela, não quer que merda Mas eu vou insistir até o momento Maranhão é terra do reggae, tu curte reggae lá? Pô, mas por que não canta o reggae, pô? Só gosta de funk? Não, 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 sou tão grossa Uma coisa mais melódica, porque a tua voz tá meio recitada, a tua melodia Eu queria uma coisa mais melódica pra poder te julgar melhor Meu canto é muito consciente, então eu vou diferenciar um pouco, tá? Ela que me ressuscitou Hoje eu comecei com funk com 15 pra 16 anos Sou muito grata porque hoje eu sou mais como a MC, sou representante do movimento Eu tenho um projeto chamado Funk Social É onde eu faço umas escolas, é técnico Tanto escolas de quebrada, tanto escola chique Porque pregar pra quem já tá, como posso dizer, pregar pra quem já é Opa, quem já é, onde é isso? Quem já é convertido é fácil Sim É pregar pra quem não sabe e pra quem não conhece Porque muitas pessoas julgam o nosso movimento, mas não sabem pra onde veio Ó, da base do Miami Bears e não sei o que, entendeu? E quando eu chego nesses lugares e faço isso pra eles, pra mim é uma satisfação enorme Porque eu vejo que ele tá desconstruindo muito a imagem que eles têm Porque o funk não é diferente do rock Dentro do rock temos várias vertentes O rock pesadão, o início, o funk não é diferente Tem um funk mais light, tem um funk pesado e assim sucessivamente Sou muito grata ao movimento também Por que tu usa ciclone? Ah, porque é um estilo que eu gosto mesmo E por que tu gosta do ciclone? Ah, sei lá, porque também tem aquela música de ciclone, assim, clonar Eu conheço alguém mais antigo, eu lembro, viu? Antraão de ciclone Quanto é o maior dia da ciclone, né? Em 1996 Antraão de ciclone, da cabeça, da cabeça Esse é o dia da bebê, esse é o meu histórico Voltou na ciclone, né, MC? Voltou, porque eu andei de ciclone Pô, eu tinha 17 anos 1997, mano Eu tomava em quadro toda hora É assim ainda? A última vez que eu tomei em quadro foi assim, meu Os policiais não gostam do ciclone? Não, ele falou pra mim é... Não sei porquê, né? Não é? É legal a pergunta de peludo Ele falou pra mim, ele pra mim falou é... O que eu tomei em quadro? Será que foi ele? Apareceu... Mas eu não era uma coelha nos 27, não era? Aí... Tô brincando, mano, vamos lá Canta tua música aí, meu Passei, não Eu vou fazer assim, ó Que a eleva, então vai, pega, diz Não, nessa trajetória Eu não tô com razão Entrou no coração Disse que vai entrar na mente Usei minhas palavras E eu andei consciente Deus usou minha mente Eu nem precisei ser frente Seguindo na frente Transparentemente Na louvidade Sou criado, povo Sou favela de verdade Sou criado, povo Sou favela de verdade Fazer favela de verdade Ver, isto usou Masかなúl Eu posso favela Se canta é o teu queijo Fazer ra. Se canta é o teu queijo Se canta é o teu queijo Meu pai, oину Se canta é o teu queijo Fala ai né Que saco? performance o que tu achou ai? Eu adorei a performance dele Foi para lá, foi, foi, eu entrou. Mostrou para aqui, fez as tuas, fez com a mão aqui Quanta anos você tenho a vê, que? 6 anos, né? 16 anos!! Esse moleque tá acelerado demais, meu irmão Tô ficando não é melhor, fala ai Daqui a pouco meu filho, meu filho já tá com 8 irmão Daqui a pouco meu filho vai encher o saco pra tentar Já canta, já e aí a presença a presença eu acho que a Jair está precisando de um artista como você maloqueiro, favela eu gostei que você tem um que representa a favela você tem um sangue do bagulho e o primeiro parado na pausa ele é nada faz gestos a 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